E claro, muitas pessoas acreditavam piamente que vocês eram um casal, né? Você lembra dessas histórias que é que chegavam pra vocês, né? É sobre vocês ser um casal, o que que tinha... Epa, é pago, ela tá na festa errada. Porque aqui é calcinha preta, a pessoa se arrumar. Pai puxou, fazer isso na frente do artista. Eu esculhambava Daniel e eu só... E culpava a Roberta. Eu dizia que a culpada é ela. A gente tem que relaxar mais, diminuir. Mas porque voz não é pra vida toda, entendeu? Aqui não é de ferro, a voz não é pra vida toda. Gente, tá disponível entrevista exclusiva com Silvani Aquino e Daniel Dial, nossos queridos cantores, que contaram tudo pra o Ceará Abelha, como assim. Fala aí que tá disponível pra galera assistir. Tá disponível pra todo mundo assistir, vai lá no Ceará Abelha, acessa. Aqui sabe tudo e mais um pouquinho. É isso aí, aproveita. Seja curioso, vai lá, curioso. Seja famoso ou anônimo, onde tem calcinha preta tem muito forró e claro, multidão. E em um show recente, o digital influencer Ed Gama causou fazendo uma brincadeira com o musa do forró Paulinha Abelha. Durante a apresentação da cantora no palco, ele usou um aplicativo de celular pra chamar a atenção da morena com a frase Paulinha Abelha. Deixa eu aprovado, seu Mel. Infelizmente, a cantora não viu a brincadeira e deu continuidade no show. Olha o momento. Quando a sua cruz é a vocalista da calcinha preta. A gente vai, não vai, não vai. A gente vai, não vai. Agora é o seguinte. Quem tiver aí embaixo, o amigo gay. Levanta o braço esquerdo. Levanta o braço direito. Batendo na palma, na palma, na palma, na palma, na palma. Olha só o que eu andrei pra fazer, não vai. O grande assunto, o Ré de Neto está em Natal, Rio Grande do Norte, pra shows. E mostra um pouco da beleza e a vista do hotel em que está hospedado nessa terra maravilhosa. Olá, galerinha bonita do meu Insta. Já cheguei aqui. Natal, Rio Grande do Norte. Olha que bela paisagem. A galera aqui já está, todo mundo apreciando já. E ali é o Monto Tareca ali. Ele é o Monto Tareca ali. É o Monto Tareca. Muito bonito aqui a Ponta Negra. Hoje eu e o Ré de Neto estarei lá no Rota. Lá na Zona Norte. Fazendo aquele forrozão, recordando grandes sucessos. Então toda essa galera bonita da Zona Norte, de todas as zonas aqui do Rio Grande do Norte, aqui de Natal. Sinto-se todos os convidados a curtir a Ré de Neto, recordando grandes canções. Está esperando o que? Cuida, mas tarde estou chegando. E tem vídeo de uma participação bacana recente que Paulinha Abelha e Daniel Djal deram um chá dos seus talentos para a galera. Amor, não pode, não me alimenta, não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. E tem melhores momentos da calcinha preta em São Paulo. Estreta com o Corte de Morte de Morte de Morte de Morte de Morte de Morte. Morte de Morte de Morte. Morte de Morte de Morte. Morte de 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 Morte A gente está no ar A entrevista com o Daniel Dial Exclusivo aqui no Serra Abelha Com o nosso cantor master aqui É isso aí Léo Obrigado pelo carinho A toda a sua equipe Valeu A toda a galera que faz o Serra Abelha E dizer que vai ser demais Confere aí né Dial Se liga aí daqui a pouquinho